Mas você já vem de um trabalho que começou com criancinha no judô e tem todo esse apoio, toda essa retaguarda. É um esporte individual, mas é um esporte por equipes também, precisa de toda uma preparação anterior e o nosso judô brasileiro tem muito esse destaque. Como que é esse trabalho de preparação mesmo, esse interior a chegar até Paris? Teve um longo percurso até lá, né? É, a gente sempre fala que o judô é o esporte individual mais coletivo que tem, né? A gente não consegue treinar judô sozinho, a gente precisa de uma equipe de atletas, de uma equipe multiprofissional ali ao nosso redor. Mas ter pessoas com quem contar é sempre muito importante dentro do meu esporte principalmente, porque apesar dele ser individual, ele não tem como a gente treinar judô sozinho, né? Então, eu acho que ali dentro da Sociedade Morganal, que é o clube que eu faço parte desde os meus sete anos, é um clube que me abraçou muito, que tem pessoas que fazem parte da minha história junto comigo, que comemoraram muito minha participação lá, estiveram lá comigo. E isso é a minha família, assim, eu passo mais tempo hoje dentro do clube com essas pessoas do que na minha própria casa, né? Então, ter essa preparação, ela é muito dura. Eu ser a única atleta da Sociedade Morganal hoje, do Paraná, na verdade, né? Do judô que vai, que participou dos Jogos Olímpicos, torna ainda mais especial a gente ser o centro das atenções, querendo ou não, dentro do clube ali. Então, as pessoas estão ao nosso redor nos ajudando. E aí, se tiver aqui em horário extra, as pessoas iam em horário extra. Então, foi muito, foi muito especial, assim, eu poder ter essa minha segunda família junto comigo ali.